MC Pedrinho é um dos maiores MCs da história do funk e que começou o funk lá em 2015, 17 anos atrás com a música Dom Dom. Foi aí que MC Pedrinho começou a ficar famoso e começou a ficar estourado no funk e que muita gente acompanhava ele enquanto ele cantava, enquanto era criança. Muita gente acompanhava ele no funk lá em 2015, há 7 anos atrás, enquanto ele cantava funk, enquanto ele era criança. Hoje ele tem 21 anos, nasceu dia 3 de maio de 2002. O cara já fez 4 anos no toque, parceria com MC Hariel, já fez Bombom Bate. Ele já participou da música Tchau e Bença, que é do MC Livinho, parceria com MC Pedrinho. Ele já fez a música com MC Davi também. Ele já, pô mano, quer mais? Pô, mano, ele fez Nosso Amor lá em 2016, há 6 anos atrás e depois fez em 2017, há 5 anos atrás, a música... Gol, gol bolinha, gol quadrado, que depois esse ano ele fez gol bolinha, gol quadrado, 2, né? Que inclusive, mano, tá sempre sepa produzindo essa música que é gol bolinha e gol quadrado, 2, que que é... Tá, lógico que eu vou tacando essa novinha dentro do gol, dentro do gol, quem me xingou quer se poupou, vou te amassar dentro do gol, gol. Essa música tá popularizando na internet toda. Aí depois ele fez Nosso Amor, 2, que foi ano passado, que ele postou essa música no dia 12, namorado, dia 12 de junho. O cara fez várias músicas no funk que bombaram e, mano, e é isso que eu tenho que dizer, é isso.